Música Mulher é presa com mais de 115 gramas de cocaína em condomínio em São Leopoldo. Uma mulher de 25 anos foi detida por agentes da primeira delegacia de polícia local no bairro São Miguel após ter sido flagrada tentando dispensar uma quantidade da droga. O comissário responsável pelo chefe de investigação da delegacia de polícia César Pontes disse que a mulher estava com 14 petecas de cocaína, uma bucha pesando 115 gramas da droga e também maconha. A droga, conhecida como escama de peixe, estava enrolada em uma meia. Música